Fala aí pessoal, aqui é o Adrian, estamos mais uma vez na nossa série aqui do Fórmula 1 2006 Modo Carreira. Episódio passado você pode clicar aqui no card acima, nós tivemos a etapa da Alemanha em Hockenheim, foi uma etapa que a gente estava indo bem, mas vocês sabem o que acontece, né? Então assistam aí. E hoje nós vamos para a etapa da Hungria, que como eu falei no vídeo passado, a etapa da Hungria pode ser uma etapa que a gente se dê bem, porque é uma pista que ela é meio bugada, uma etapa meio bugada, porque misteriosamente os caras, pelo menos que eu me lembro, né? Os caras eram meio fracos, aí a meio fraca a gente consegue se dar bem, a gente se dá bem nas pistas de bastante curvas, com várias curvas, e além da pista também ser meio fraca aí, ah, então pode ser, pode ser que a gente se dê bem nessa pista. Lembrando que está gostando da série, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações e faça uma doação no Chave Pix, vou deixar aí na tela também pelo Valeu Demais do YouTube, e peço aí por favor que você assista o vídeo até o final, comente aí se você quiser, tá? Porque o pessoal não está comentando, às vezes o YouTube não entrega também, então é complicado. Então assista o vídeo até o final, deixa o like, você já vai estar me ajudando. Se quiser ajudar ainda mais, aí você faz doação no Pix, eu vou dar um salve para você nos próximos vídeos, tá? Então vamos lá para o GP da Hungria, Magyar Najidish. Tá, vamos lá. Nos 4 km e 300 metros desta pista sinuosa húngara, há silêncio. No entanto, tudo isso vai mudar, assim que a qualificação aqui em Hungaroring começar. A primeira sessão demorará 15 minutos, depois disso, vamos ver quem vai ocupar os 6 lugares detrás da grelha. Os restantes avançarão. Tá, então a etapa está bem nublada, né? Neste momento os pilotos têm voltas rápidas que são... Então vamos lá, ó, a gente tem que fazer o limite de 1,23,0. Os caras voltam do box já. Os caras voltam do box e não saem do meio, ó. Vamos para a volta, então. É, a gente vai conseguir pôr ele, mas a gente vai conseguir uma ótima volta, 22,3. Tá bom. Acho que nem precisa fazer outra. Décimo quarto, tá bom. Vamos continuar dentro de momentos com mais uma sessão de eliminatórias nesta qualificação. A segunda sessão... Tá bom, é só para a gente passar mesmo, né? Vamos iniciar os carnómetros depois do... Então vamos lá. Vamos lá para a nossa volta. Um 27. Segundo lugar. Falando que a gente está indo bem, cara. E na corrida acho que a gente vai melhor ainda. Então, fechando... Ó, terceiro. Vamos ver, ó. A gente está perdendo tempo no primeiro setor. Os caras estão fazendo 28,8 ali, 28,9. A gente está fazendo 29,5. Aí no segundo setor a gente está mais ou menos. E no terceiro é onde a gente está ganhando mais tempo. Os caras estão fazendo 23, a gente está fazendo 22,4. Terceiro lugar a gente vai para o Q3. Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma posição melhor que décimo, né? A gente só fica em décimo. Lembrando que é difícil porque os caras com os carros deles são melhores. E a gente vai com o tanque super cheio, né? Veja que a gente está com 33 voltas ali, ó. Porque é como se fosse o combustível da corrida, né? Daí na escala ele bota 33 voltas. Ó, ó. Isso aqui é perigoso também, ó. Pisar na zebra ali complica. Na chicanezinha, né? Nossa, cara. Acho que dá tempo de fazer mais uma volta, né? Ah, mas mesmo assim, cara, deixa quieto. Vai, a gente ficou sem tempo. Então vamos largar em décimo de novo. De novo largando em décimo. Schumacher 20.3, hein? 20.3, Rosberg, Schumacher, Rosberg, Barrichello, Button. Olha as rondas ali. Weber, as Williess foram muito bem. As duas Toyota ali também. McLaren, Sol, Raikkonen. Montoya acabou ficando segundo. Massa também acabou ficando segundo. Fisichella ficou no segundo no Q2, né? Então vamos lá tentar fazer uma boa corrida, ao contrário da etapa passada, né? Vamos lá. Estamos na histórica e bela cidade de Budapeste, mais especificamente no Úngaro Rio, onde se disputa o Grande Prêmio da Hungria. Em 1986, o Grande Prêmio da Hungria fez história ao ser a primeira prova de Fórmula 1 a ter lugar para o lado da Cortina de Ferro. O Úngaro Rio tem o design mais chinoso do calendário da Fórmula 1, por além do Mônaco. O ultrapassar aqui é muito difícil, pelo que uma boa coletivação é absolutamente essencial. Então aí está. É uma pista difícil, sinuosa. É bom para a gente isso, né? Pista sinuosa é bom para a gente. Vamos lá. Aí está a largada. Olha como a gente já larga bem. A gente já larga muito bem e já é o sétimo. Sexto. Sexta posição. Cuidado com a primeira curva. Olha, Lilia. Nossa Senhora, cuidado, cuidado. A gente bateu a roda ali com o Verbo e a gente é o quinto. A gente é o quinto já. Ótima largada, hein? Olha como a gente ganha tempo no último setor, cara. Por isso que a gente ganha tempo no último setor. Os caras vão bem lento aqui, ó. Nossa, mas na reta os caras somem, ó. Chega na reta. Olha, por dentro. Nossa, quase. Ele ainda teve um toque. Aqui é a partir dos caras vão lento, hein? A última curva é onde os caras vão lento. Olha, daqui a gente viajava para cima do button. A gente faz a ultrapassagem ao quarto, mas ele ainda está lado a lado. A gente não tem velocidade na reta. Lá vem o button ali para tentar passar por dentro. Qual é a chance de a gente passar? A gente vai ficar quase. A gente acerta o Barrichello, mas a gente consegue a quarta colocação. Sensacional a gente consegue ali. Por pouco o button não veio para cima. A gente tem que ir ali para ter o Barrichello na terceira posição. O Rosberg em segundo. E o Schumacher sumiu. Ficou meio com medo de chegar perto dos caras. para não entender o que aconteceu na etapa passada. Se você não viu o episódio passado, assista. Não sei se vai entender o que eu estou falando. Olha, a gente partindo para cima do Barrichello. A gente é o terceiro. Essas turvas aqui, ó. Essas duas finais é a parte onde os caras vão mais devagar. Olha só, a gente partindo para cima do Rosberg. Nossa, não dá. Não tem reta. Pegar um pouco de vácuo. Olha, ele já até botou por dentro. Ele mesmo colocou o carro por dentro, viu? Eu estava ali atrás dele para pegar o vácuo. Ele veio e botou o carro por dentro para defender. Um partinho parecendo do Rosberg. Olha só, passando aqui. Vai por fora. Ele ainda está junto aqui. Nossa, fui lá fora. Ele ainda está junto aqui, hein? Olha aqui. E lá vem o button junto. Ih, nossa, passa fácil. Nossa, ele não passou ainda. E agora? E a gente fica na frente. Os caras não quiseram passar. Então vamos dar uma olhada nessa briga como que foi. Rosberg ali na segunda colocação. A gente em terceiro. A gente no encalço. Essa parte os caras vão bem devagar, lá. A gente foi por fora. Deixou espaço. E a gente acabou escapando bastante ali. A gente quase foi lá fora. E pegou sorte na zebra ali. O Rosberg ficou do canto. O button veio junto. Ficou lado a lado ali o carro junto com o Rosberg. Olha, lado a lado ali na curva. Só que ele freou para não bater, olha. Ainda estava o button ali na disputa junto. Olha só, o Schumacher nessa brincadeira toda aí. Aumentou para oito segundos. A diferença primeiro colocada. Nossa senhora! Vai cagar, mano. Espera todo mundo passar. Mano. Cara. Eu esqueço. Que não dá para atacar a zebra nesse jogo. Não dá. Aí eu vou atacar a zebra. Eu estou parecendo o Tia Matt Marduk. Que ele fez a série do Fórmula 2006 no PS3. Ele é o youtuber de Fórmula 1 esse cara. Aí ele rodava em quase toda etapa. É a mesma coisa que eu. E por que ele rodava em quase toda etapa? Porque ele atacava a zebra. Aqui, olha. Algum carro estourou o motor. Eu acho que é o Alonso, hein? É o Alonso mesmo. O Alonso estourou o motor. O Alonso que estava na nossa frente. Acabou estourando o motor ali. E a gente vai para o box. Vai que a gente... Ninguém segure a gente no box ali. Vamos lá. Vamos para o box. Olha o Red Bull parando. 7.2. Nossa, a gente volta na frente da Red Bull. E já ganha posição. Olha o carro passando ali do lado. Nossa, a gente ganhou muito tempo, cara. A gente voltou na oitava posição. Que é a posição que a gente estava antes de a gente parar no box. A gente ganhou muito tempo dos boxes, cara. Olha ali, ó. Ah, olha isso! Olha esse cúlter, mano. O cara deu uma porrada. Ainda bem que não quebrou. Olha o óleo do Alonso. Nossa, agora... Esqueci. Você viu a hora que o jogo avisa? O jogo avisa em cima do lugar. Nem para avisar uma curva antes. Olha lá, tem... Já passou o óleo. O óleo já passou. A porra da bandeira continua. Só se tiver um outro óleo aqui que eu não sei. Ah, não, não tem. Tá vendo? O óleo já passou. O óleo já passou. Olha o Schumacher bem lento aqui Que é a última curva A gente já vai pra cima e já passa A gente fez a volta mais rápida da corrida A parte que os caras vão devagar Mudei a marcha errada E aí está mais uma ultrapassagem A gente é o quarto Quem acabou saindo da corrida Agora há pouco foi o Montoya Pelo que eu vi, tem uma McLaren ali Nos boxes, eu vi O Raikkonen está na frente Então é o Montoya que acabou saindo da corrida Então o Schumacher venceu Banta um segundo parece E o Raikkonen em terceiro A gente vai ficar em quarto A gente teve uma recuperação, mas a gente poderia ficar no pódio Mas está bom, quarto lugar Quarta posição a gente fica, está aí Vamos ver os resultados aqui Schumacher, Button, Raikkonen A gente Ralf Schumacher, Kultar, Rosberg, Fisichela, Haifa, Massa Trulli Vários pilotos acabaram saindo Weber, Montoya Olha o Weber que estava logo atrás da gente Acabou abandonando Montoya, Alonso e o Barrichello Pontos dessa etapa Mais 10 pontos para o Schumacher Que agora está com 93 pontos Isolado na frente Alonso segundo 71 Raikkonen 62 Banta 58 Fisichela, Massa, Barrichello Weber A gente subiu para a 11ª posição Com 19 pontos E dos construtores Ferrari mais 10 pontos Ferrari 123 Renault 111 Honda 86 McLaren 83 Williams 40 Toyota 27 A MF1 com 19 Só os nossos pontos E Red Bull com 17 E a Sauber com 1 ponto Então aí está Essa foi a etapa de hoje A gente foi uma etapa boa Apesar do erro Vamos ver o que os caras vão falar Desempenho espetacular Está rapidamente Tornando uma lenda Na MF1 O seu desempenho Hungar o ring Durante o fim de semana Serviço para acreditar Uma condução de perícia Apesar da rodada Que dava para a gente Ter conseguido um pódio E temos recrutamento Da Red Bull Vamos aplicar Vamos aplicar Aqui o recrutamento Da Red Bull Opa! Oferta Da Red Bull Vamos ver Vamos ver Candidatura Red Bull O teu pedido Para fazer Equipe da Red Bull Foi bem sucedido Eles estão muito interessados Em assinar contigo Como piloto de testes Não 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 vou assinar Não quero ser piloto de teste Vocês que estão assistindo A série desde o começo Vocês sabem como que é Olha lá Red Bull tem que oferecer A posição de piloto de testes Sem chance Não vou ser piloto de teste Não Não vou ser piloto de teste O próximo Estava a série da Turquia Então acabou Corrida Terminou Abrutamente para Mark Webber Mark Schumacher Vitorioso Um Garo Ring Tá aí Não vou aceitar Escreva nos comentários O que vocês acham Se eu devo aceitar Peloto de teste Da Red Bull Mas eu Não devo aceitar Porque piloto de teste É difícil demais Talvez Não seja tão difícil Porque a gente está no normal Agora Lembrando que eu estou no normal E com todas as assistências Desligadas E até isso Até complica um pouco Para mim nas corridas Por isso que eu erro bastante Mas mesmo assim Piloto de teste É chato demais Então escrevam nos comentários O que vocês acham Devo aceitar Como piloto de teste Da Red Bull Ou não Então Próxima etapa GP da Turquia Muito obrigado Você que acompanhou até aqui Deixe o like Se inscreva no canal E até mais E até mais E até mais